Mais uma vitória do Moto e classificação bem encaminhada. Juventude Samas vence a primeira em casa. E Tunaluso Brasileira venceu a primeira no Campeonato Brasileiro. Minha galera, um grande abraço. Seja muito bem-vindo ao canal Lécio Costa Narrador. Inscreva-se se ainda não fez. Deixe o seu like, compartilhe, acione o sininho para você ser comunicado. Das nossas lives, muitas lives acontecendo. Vamos que vamos, minha galera. E aí, inscreva-se no canal Fortaleza para você receber conteúdos todos os dias aqui no canal. Lécio Costa, narrador e o seu like é muito importante também para nós. Ah, e deixe seus comentários aqui embaixo. Vou falar em comentários hoje. Vamos falar do Motoclube de São Luís. O time rubro-negro-maranhense, o papão, encaminhou muito bem a sua classificação. Após triunfar em Teresina, no Estádio Albertão. No sábado, diante do Fluminense, venceu o jogo pelo marcador de três tentos a dois. Mandou bem, mandou o mesmo placar de São Luís. O Motoclube acabou vencendo também lá em Teresina. O time rubro-negro. Que logo aos dois minutos encontrou o Nike, o gol. Uma bobeira da defesa do time do Piauiense, do Fluminense. E o Nike acabou marcando um a zero. Aí o jogo com muitas alternativas, o Motoclube em cima, o Fluminense respondendo. Mas os gols foram mais três gols que aconteceram de 40 a 44 minutos. A partir dos 40 minutos, olha só. Aos 40 minutos veio o gol, um pênalti favorável ao Motoclube de São Luís. E aí o Dagson cobrou e fez Moto 2 a 0. Aos 42, o Pio diminuiu para o Fluminense fazendo 2 a 1. Aos 44, novo pênalti. E o Dagson foi para a cobrança com cavadinho e tudo que frieza. Fazendo 3 a 1 para o Motoclube. Era só o primeiro tempo. No segundo tempo, aos cinco minutos, aí o Fluminense chegou ao seu segundo gol. E aí botou fogo no boné do guarda. Tarcísio marcou 3 a 2. O jogo com muitas alternativas, o Moto recuou às suas linhas. Jogando no contra-ataque, o Fluminense no desespero. E o técnico do Moto, o Júlio Cesar Nunes, acabou fazendo algumas variações de esquema dentro de campo. Colocou o Moto também com três zagueiros. E o time rubro-negro-maranhense se deu bem. Dedé com Anderson Cearense mais o Eduardo entraram no sistema de defesa. O time se comportou muito bem. As alterações foram processadas. O time também teve ali a estreia do Lino. O atacante que chegou, já estreou. O Moto segurou lá o resultado e ganhou o jogo também fora de casa por 3 a 2. Mesmo o placar de São Luís do Maranhão, tivemos um jogo também muito emocionante. Em que o Moto largou na frente, o Fluminense fez a virada. E aí só nos acréscimos o Moto conseguiu triunfar. E empurrado pela sua galera, conseguiu aí esse grande resultado. E por falar em galera, e aí meu torcedor rubro-negro, cadê você? Vamos pro estádio no domingo, porque vai ser parado indigesta o Moto Clube de São Luís. Pode se classificar já com rodadas de antecedência. Faltam cinco rodadas pra terminar essa fase de classificação da Série D do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro já tem 21 pontos, é a segunda melhor campanha. O time do Moto tem a segunda melhor campanha. A primeira melhor campanha do Brasiliense tá lá no grupo 5. E no grupo 1, o Manaus tem o mesmo número de pontos que o Moto, com 22. Mas o Moto ganha no critério do Manaus, com 21 pontos. O 22 tem o Brasiliense. 21 Manaus, 21 Moto Clube. O Moto tem uma vitória a mais. Aí se tivesse aí esse confronto e tal, o Moto teria a melhor campanha. Como tem também a melhor campanha, o time rubro-negro-maranhense. Do que o time Manauara. Mas a fase não acabou, o Moto encaminhou muito bem. Diria, o Moto tá classificado. Agora resta saber apenas qual é o posicionamento do Moto. Claro que se continuar nessa fase, o Moto vai com certeza se classificar na primeira colocação. Teoricamente vai pegar um clube menos qualificado. Ali, o primeiro contra o último de um grupo. Então esse vai ser o cruzamento. Mas ainda faltam cinco rodadas pra gente saber como é que vai chegar o time rubro-negro-maranhense. Marcou a sua sétima vitória na competição. Então o time rubro-negro tá muito bem, obrigado. Fala aí um trechinho da coletiva que ele viu lá em Teresina. O técnico Júlio César Nunes. Só defendendo, nós também teríamos a personalidade e a coragem pra atacar o Fluminense. Claro que respeitando como tivesse sem a posse, mas coragem atacando, fazendo essa transição ofensiva com o próprio Nike, com o próprio Mário Sérgio, que foi muito bem no jogo hoje. E eu acredito que a estratégia deu certo. Então nós sabíamos que eles ficariam com os dois zagueiros expostos, atacariam com os dois laterais ao mesmo tempo. Então essa ligação direta nas costas da zaga foi determinante pra esse primeiro gol. Aí claro, facilitou porque a gente baixou as linhas e começamos a explorar mais ainda os contratantes. É isso professor, encarar, chamar o torcedor aí pra esse jogo do Motoclube de São Luís no domingo. O jogo é 17 horas, no estádio municipal de Osílio Santos. Então se o torcedor do Motoclube de São Luís tá realmente animado, agora é a hora. Porque o Moto ganhou o Fluminense fora. E o Motoclube de São Luís tá indo realmente na pole position, né? O time rubro-negro então aí na liderança e a torcida tá feliz, tá dizendo, segue o líder. Então tá seguindo o líder, a galera. O time do Motoclube de São Luís então espera agora o fortalecimento da sua torcida para esse confronto aí do próximo domingo. O jogo é 17 horas, no estádio municipal de Osílio Santos. Então vamos lá, rubro-negro-maranhense. Tem mais um jogão aí pela frente do time do Papão do Norte. Os resultados, galera, foram os seguintes dessa rodada que passou agora. Vamos lá, eu tava aqui no grupo do Amazonas, o Amazonas exatamente lá de Manaus, o Amazonas tem 21 pontos. Não é o Manaus, é o Amazonas. 21 pontos. E aqui nesse grupo, São Raimundo é o segundo com 17, Rio Branco tem 17. Olha, tá bem equilibrado aqui esse grupo, hein? E o trem do Amapá tem 12 pontos, um pouquinho, 5 pontos atrás do terceiro colocado. Empatado com São Raimundo de Roraima com 12 pontos, que é o quinto colocado. Esse grupo 2 aqui, e olha que o confronto vai ser grupo 2 e grupo 1, né? O cruzamento aí das equipes. É bom a gente ficar sempre de olho também nesse grupo. O Motoclube aqui tá muito bem. Mas essa décima rodada, nós tivemos a vitória, a nona rodada, tivemos a vitória do Atuna Luz Brasileira, lá em Belém do Pará, marcou a sua primeira vitória na competição, rapaz, que coisa, né? O time que estava lá embaixo, agora soma 5 pontos, mas continua numa situação muito delicada, porque são 15 pontos ainda em disputa, e a Tuna Luz Brasileira só pode chegar até 20 pontos. Já tem 5, vai disputar mais 15, pode chegar a 20. O Motoclube já tem 21, então veja que situação dramática, tem matematicamente chances, mas a gente sabe que a situação da Tuna não é nada fácil. Juventude Samas, que marcou a sua primeira vitória na competição, o Samas agora chegou a 10 pontos. 10 pontos, ele se juntou ao Fluminense, que é o quinto colocado, também com 10 pontos, ganhando apenas nos critérios de desempate. O Fluminense, que não vence desde o mês de abril, também uma partida, não comeu bem. Vamos ver aqui o número de vitórias? O Fluminense tem duas vitórias, o Juventude também tem duas vitórias. Lá nos gols marcados, o Fluminense tem 16, o Juventude Samas aí só tem 8, e aí critério de desempate é esse, né? Saldo de gols e o Fluminense, muito bem, obrigado, Juventude Samas realmente está muito mal, tem ainda dois saldos negativos, então tem que tentar em número de pontos passar essa equipe. Mas pode, essa vitória dá uma respirada grande para o time maranhense, lá de São Mateus, e os próximos confrontos vão acontecer, né? Agora para os próximos jogos, nós vamos esperar, porque é o seguinte, os resultados, Tunaluz 1x0 no Pacajus, olha que vitória. Juventude Samas 1x0 em cima do Castanhal, Fluminense 2, Motocube 3, Tocantinópolis empatou com 4 de julho em 0x0. Essa décima rodada vai pegar fogo, olha aí a décima rodada, começa na sexta-feira, e aí é o Juventude Samas que vai abrir, mas abrir fora de casa, jogando lá no Ceará, no estádio Ronaldão em Pacajus. Pacajus e Juventude Samas na sexta-feira, o jogo é 20 horas. Aí teremos a Tunaluzo Brasileira no sábado, 15 horas, recebendo o Castanhal do Francisco Vasques. No sábado também, o 4 de julho, entra em campo para enfrentar o Fluminense, ambos do Piauí, então vamos ter clássico piauiense. O Fluminense, que é de Teresina, o 4 de julho, que é de Piripiri, o jogo será na Arena Itacoatiara. E aí o Motoclube de São Luís, jogando no domingo, às 17 horas, com casa cheia no Niozinho Santos, quero ver, eles vão lá. Então o Moto recebe o Tocantinópolis, é o papão do norte em campo. E a classificação agora, dá uma passadinha nessa classificação para a gente ver. O Motoclube, então, primeiro com 21, segundo é o Pacajus com 15 pontos, terceiro é o Tocantinópolis, que tem 13, o quarto é o Castanhal com 12, quinto colocado o Fluminense com 10, aí vem Juventude Samas com 9, com 10 pontos também, é o sexto colocado, sétimo o quarto de julho com 9 e o oitavo a Tunaluzo agora saiu dos dois e tem 5 pontos na classificação. Então vai ser demais essa rodada de fim de semana, o Moto pode tranquilamente mandar muito bem nesse jogo, jogando em casa diante da sua torcida, a torcida está mais confiante do que nunca pela sequência de resultados positivos da equipe maranhense, é a sétima vitória que o Moto conseguiu, o Moto não empatou nesse campeonato brasileiro, ganhou e perdeu. Quantas derrotas do papão? Ah, lá, duas derrotas somente. Não empatou e aí são sete vitórias desse campeonato brasileiro da Série B, valeu papão, é isso aí galera. Já imaginaste? O papão do Norte com casa cheia, mais de 10 mil pessoas no estádio municipal de Nuzinho Santo, cabe 12 mil pessoas no estádio de Nuzinho Santo. Será que a gente não pode colocar 10 mil? Colocar 8 mil? Ah, seria um público fantástico do papão do Norte. Vamos acreditar. Agora resta muito saber se você está vestindo essa camisa. meu querido torcedor que ainda não foi nos jogos do Motoclube de São Luís e nossos aplausos sempre para aqueles que estão sempre presentes ali acompanhando o Motoclube de São Luís. Então, papão do Norte. Vamos ver aqui então. O grupo 3, como é que está o grupo 3 aqui da Série B? Grupo 3 tem a liderança do Retro com 20 pontos, Souza tem 17 ao segundo, Afogados tem 14 e Casa com 14 pontos também é o quarto colocado. No grupo 4 tem o Asa com 15, Lagarto 14, Santa Cruz 12 e Juazeirense 12. No grupo 5 tem Brasiliense 22, Anápolis 19, Operário de Várzea Grande 14 e Costa Rica 13. Ainda hoje teremos aqui jogando o Anápolis contra o Ação do Mato Grosso. Então isso aqui pode até chegar, se o Anápolis ganhar, a mesma pontuação do Brasiliense. Esse jogo é hoje à noite. Teremos aqui no grupo 6, no grupo 6 tem Nova Venécia com 16, Pouso Alegre 16, Real Noroeste 15, Quinta de Limeira 13. No grupo 7, quem lidera é o São Bernardo com 19 pontos, Paraná 16, Nova Iguaçu tem 11 e Cianote tem 10 pontos. No grupo 8, que é o último grupo, se não me engano, Azuris 18, Cascavel 17, Caxé 16 e Aymoré 14. Faltando 5 rodadas para terminar essa fase de classificação da Série D do Campeonato Brasileiro. É isso aí, minha galera! Que a semana seja maravilhosa para todos nós. Agradecendo aí você que está nos acompanhando sempre aqui nos conteúdos do canal Lécio Porta Narrador. Inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos, acione o sininho para você ser comunicado das nossas transmissões. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.